Você está ouvindo o programa Beabá. São 4 horas e 12 minutos em Bragança do Pará. 4 e 12 em Bragança do Pará. Olha aí, Mestre Lázaro, lá da Vila dos Pescadores em Ajuruteua. Meu primo, hein? O primo Lázaro, na verdade, com o desejo do Guará. Olha, ficou lindo o videoclipe dessa música aí. A produção da Sapucaia Filmes, do nosso querido Sam Marcelo, nosso ex-aluno rep. Olha que Deus, Sam Marcelo, hein? Hoje tem uma produtora que linda, hein, Sam? Lindo o teu trabalho. Sapucaia Filmes, produzindo aí o vídeo. Portanto, o Mestre Lázaro em Ajuruteua. Mestre Lázaro que se revelou um excelente compositor, intérprete e que recentemente participou de um evento nacional e ele ficou em terceiro lugar como um dos mestres mais influentes, tá? Terceiro lugar em nível nacional. Isso é uma alegria muito grande pra gente. Isso motivou o Mestre aí a produzir muito mais e melhor. E a última produção dele aí, o desejo do Guará, ficou linda essa composição, essa música e o caboclo é bom demais, mano, velho. Ele diz assim, primo, se eu olhar praquilo ali eu crio uma música. É incrível, ele vai olhando as coisas e vai observando e a criação já vem junto e a composição já vem junto e ele faz tipo uma conta que ele diz, uma conta matemática que no final dá sempre um resultado positivo e sai essas composições lindas do Mestre Lázaro como essa aí que ele fez pra gente aí. Olha só, desejo do Guará É comer o caraguejo Lá na beira do mangão Isso todo dia eu vejo O desejo do Guará É comer o caraguejo Na beira do mangão Isso todo dia eu vejo Eita, Mestre Lázaro! Lá em Ajuruteu, um abração pra ele e pra todos que fazem parte do Mani de Urutá que é o grupo do Mestre Lázaro Sempre ligado com a gente aqui na 106,7 Rádio Rosário FM A voz católica da família Bragantina Olha só, gente No último dia 2 de outubro teve início Mais uma Semana Nacional da Ciência e Tecnologia Exatamente, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia E aqui no Pará o evento também tem uma expressão muito grande E a gente está aqui já com um link aqui com a coordenadora A professora, a coordenadora do evento aqui no Pará A professora doutora Maria Taíde Malcher Ela que coordenou aí os trabalhos Está coordenando na verdade Ainda está acontecendo os trabalhos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia A professora Janice aqui na Universidade Federal do Paracampus Bragança Fez a intermediação para a gente E a professora gentilmente veio falar com a gente Está aqui já com um link aqui com a gente Para conversar sobre esse importante evento Que o Pará viveu, está vivendo E que tem uma temática muito especial Neste ano de 2021 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia A ciência no cotidiano Ambiente propício à transversalidade Professora Taíde Um prazer recebê-la aqui no programa Beabá na Rosário FM Para falar de um evento tão especial É ciência, é conhecimento, é saber, é educação Então as portas e microfones do nosso programa estão abertos Professora, prazer revê-la Professora, professora, muita saudade da senhora, hein Tudo bem, professora? Tudo bem, Beto Muita saudade de vocês De Bragança De vocês aí É um prazer imenso A professora Janice Que é uma parceira Que também é uma das líderes Nesta Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Que fez essa ponte Exato Que pra nós é maravilhoso Dizer que é um prazer imenso Estar aqui na rádio Falando pra todos Depois de todo esse período tão difícil Pois é Pra todos nós no mundo todo, né Estar aqui também Num momento tão bonito Pra todos nós Que somos do Pará Ou que estamos no Pará Que é o mês também Da Nossa Santa Da Santa Nossa Senhora de Nazaré Exato É Ter sido Agraciada Por chegar no momento Que os Os motoqueiros Estavam saindo Exato Ainda há pouco aqui, professora Então Ainda há pouco Do estúdio Com a Santa Então com certeza O nosso bate-papo Será extremamente abençoado E já será abençoado Porque estamos na rádio Rosário, né Então isso já nos garante Uma benção muito grande Com certeza Uma outra questão Que eu queria também trazer Eu queria trabalhar A minha primeira fala A partir da composição Do Mestre Lázaro O Mestre Lázaro É um artista É um cantor É um compositor É uma pessoa Que como vários artistas Trabalham com o cotidiano E a poesia dele Nasce do cotidiano Do que ele vê Do que ele observa Verdade A ciência também A ciência nasce do cotidiano Ela nasce Da observação Dos cientistas Nós observamos O cotidiano É a partir dos fenômenos cotidianos Que as nossas dúvidas E os nossos questionamentos Acabam se configurando E é para o cotidiano E é para o cotidiano Que a nossa ciência Os nossos saberes Também retornam Então Desde 2004 Beto No Brasil Existe uma agenda Que é nacional Que é uma agenda Da ciência Ciência e tecnologia E hoje também inovação Que acontece Desde 2004 Já é o 18º ano Já é o 18º ano E o que é a proposta Desse evento Dessa ação É exatamente o que nós conhecemos Beto Como agenda Nós agendamos A proposta é agendar A ciência Ela está em todos os instantes Da nossa vida Mas a ideia Do Ministério da Ciência e Tecnologia Do Conselho Nacional de Pesquisa O CNPq É exatamente Que a gente No Brasil inteiro Durante uma semana A gente se volte Para discutir E evidenciar O papel da ciência Na sociedade E o papel da ciência Beto Em sociedades como a nossa Que são sociedades complexas Certo É algo que é muito Evidente e necessário A ciência não é O único conhecimento E nem é o mais importante Mas ele é Um dos conhecimentos Ela é Um dos conhecimentos Vitais da humanidade Nós vimos isso Claramente agora Na pandemia Nós estamos aqui Nos valendo De um resultado Da ciência Que é podermos estar aqui Nessa sala Usando uma tecnologia Digital Para conseguirmos Nos conectar Então a ciência Nessas sociedades Complexas Ela está No dia a dia De cada um de nós Independente Se nós estamos Em centros urbanos Extremamente Povoados Ou se estamos Em algumas Em alguns lugares Como algumas Algumas aldeias Algumas comunidades Todos esses lugares Hoje No século XXI Estão tecidos Por ações Da ciência É extremamente Difícil E quase impossível Nós destacarmos Esse fio Que tece A nossa vida Então Beto Nós Do Pará Decidimos Trabalhar A ciência Eu vou lhe falar Direitinho Qual é o tema Da semana nacional Por favor Em todo o país A transversalidade Da ciência Tecnologia E inovação Para o planeta Esse é o tema Geral Esse é o tema Que está movimentando Todo o país Na busca Por discutir Ciência Durante Esse período O nosso tema É ciência No cotidiano Aqui no Pará Derivado Do tema Nacional Ambiente Propício A transversalidade E nós temos Trabalhado Nessa perspectiva De entender E observar Os nossos Cotidianos Como o mestre Lázaro Que está falando Exatamente O que o Pará Faz Qual é a intenção Do Pará E que ele estava Observando o Pará Quando ele viu A sereia Exatamente Então nós vamos Falar exatamente Disso Do cotidiano Do nosso chão De onde Nós estamos Olhando a ciência Onde essa ciência Se faz presente No nosso cotidiano Amazônico Principalmente E Beto Aí para te falar Também Que essa semana Ela só acontece Beto Porque Ela envolve Inúmeros Voluntários Imagina É no esquema De voluntariado E todo mundo Se move Exatamente Por esse movimento De tentar Fazer com que Nossos jovens Nossos Nossos adultos Nossos idosos Entendam A importância Da ciência A importância Da tecnologia E quando a gente Está falando De tecnologia A gente não está Falando de tecnologia Digital A gente está falando Da tecnologia Que sempre acompanhou A civilização Desde sempre Nós tivemos Tecnologias Para manifestar Nossas ações Então é disso Que nós estamos Falando E nós queremos Falar E nós queremos Discutir E Beto Mais uma coisa Esse ano Beto Nós vamos ter Não vamos ter Só uma semana Nós vamos ter Um mês inteiro De ciência E tecnologia O mês de outubro Que também É o mês Da Nossa Senhora De Nazaré É também O mês Da ciência Tecnologia E inovação No Brasil E nós Que somos Mais ousados Mais exagerados Digamos assim Mais resubirantes Decidimos fazer A ciência E tecnologia A semana Até o final Do ano Porque nós vamos Ter atividades Até o final Do ano Olha só Professora A senhora Sabe a alegria Com que a senhora Que eu estou recebendo Essa informação Porque eu confesso Que eu estava Um pouco aflito Porque a Janice Pento Aluno repórter Pode participar Enfim Eu fiquei Mas é só uma semana A gente está Num corre Corre agora Que o estado Liberou Está liberando Aos poucos Os alunos Virem para o presencial E o nosso trabalho Quanto aluno repórter O rendimento dele Ele é maior Ele é grande Mas quando está No presencial A gente jamais imaginou Que viríamos Com uma pandemia Pela frente Isso aí Deu uma Deu uma revirada Muito grande No nosso trabalho Eu já estava Aflito Porque nós não Iríamos apresentar Então Pode ter certeza Professora Que nós vamos Apresentar uma ação Muito especial Dentro Deste evento E estou feliz Agora professora Já que a senhora Está falando Que não vai ser Só agora Vai ficar ainda Esse mês todo Vai ficar Eu quero convidar Eu quero convidar Beto Que você faça Uma ação Dessa linda Maravilhosa Professor Everaldo Professora Marcilene Que estão conosco Não conhecem o professor Beto Que estão aqui Mas conhecerão Professor Beto Foi um presente Que eu recebi Há dois anos atrás Quando estive em Bragança E queria fazer muita coisa Com o professor Beto E aí veio tudo O que aconteceu Nós nos desmontamos Mas agora nós estamos Remontando E aí Professor Beto Eu quero muito Que você conheça Esses dois professores Que também são Duas pérolas Também São maravilhosos Estão fazendo ações Belíssimas Nós vamos montar Aí Um Eu tenho certeza Eu estou falando Muito com eles Isso Essa semana Nacional de Ciência E Tecnologia Foi uma retomada De muitos sonhos E de muitas vontades De intervenções Que nós vamos levar Para frente A partir de então Porque passamos Por tudo isso aí Então Beto Eu pediria Se você pudesse Fazer a ação Em outubro Ainda seria ótimo Mas se você não puder Aí você me avisa Para a gente agendar E assim Beto Nós vamos lançar Nós iríamos lançar Um site Ainda essa semana Mas como eu ainda Nós ainda Não chegamos A digamos assim A solução Que eu gostaria E que nós estávamos Esperando E que nós merecemos Eu ainda estou Com os artistas Terminando A questão Da Principalmente É Da Dos desenhos Sim, sim E aí Tudo que nós vamos Fazer durante Essa semana Vai estar Neste site Porque será Um ambiente Para que todas As pessoas Possam depois Utilizar e consultar O que nós estamos Fazendo por aqui Pelo Pará E eu gostaria E eu gostaria muito De lançar Esse site O mais breve possível Eu estava tentando Lançar até o final Dessa semana E eu gostaria muito Que as ações Do Everaldo Da Marcilene Já fazem parte Desse acerto E eu espero Que em breve O seu O seu material Também Beto Opa E dizer Beto Que a nossa semana Ela transcorreu Tanto presencialmente Como virtualmente E aí você me perguntou Assim Ah, teve uma pane No Teve uma pane Na última segunda É Foi Foi terrível Ah, na segunda Foi na segunda Exatamente Na segunda Terrível Que foi o primeiro O primeiro dia Da nossa semana Semana última Porque nós começamos No sábado Exato E aí na segunda Feira Olha só Como nós fomos Abençoados Porque a Santinha É lógico Que está conosco Também Nossas ações Pela internet Nossas ações Pelas redes Foram em todas As redes Que não foram Abaladas Então Que foi o youtuber A gente usou o zoom A gente estava Na plataforma zoom Então a gente Não teve problema Olha só A gente estava No Google Meet Na plataforma zoom Usando o youtuber Não tivemos Problemas Problema algum E estávamos fazendo Ações presenciais Também Então assim Da nossa semana A gente teve Palestras Estamos tendo Palestras Oficinas Bate-papo Roda de conversa Passeios Pedagógicos Oficinas 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 As mais variadas Que vão Oficinas De libras A vídeo De bolso A poesias A tudo Que você Possa imaginar Nós tivemos Cursos Também Cursos De formação Para professores No sábado Nós teremos Uma oficina De robótica Só para professores Da área De biologia Então são Inúmeras ações Que aí eu acredito Que Marcilene E Everaldo Possam falar Eles estão fazendo Um trabalho Estão fazendo Um movimento Nas escolas Que você Não tem ideia Everaldo Está aqui Fugindo Das ações Que ele está fazendo Marcilene Também Porque eles estão Com uma agenda Complicada Porque a gente Tem a agenda Natural Nossa Do cotidiano E aí a gente Colocou toda a agenda Também da Semana Nacional de Ciência E Tecnologia Pronto Somos Saudáveis Saudáveis Pessoas Inquietas Inquietas Somos pessoas Como todo Cientista E como todo Artista E por que Eu estou fazendo Essa comparação Entre o artista E o cientista Porque Teve um tempo Na humanidade Que esses Diferentes Saberes Estavam Totalmente Unidos E que Em um momento Que a sociedade Começou a se Complexizar E houve Necessidade Desse Abastamento Esses saberes Se distanciaram Mas esses saberes Eles são fundamentais Da constituição Humana Tanto a ciência Quanto a arte Exatamente Então Eu gostaria Que os colegas Pudessem Falar Também Beto Que você Pudesse bater Um papo Conosco Claro Nós três Nós quatro Exatamente Beto É professor E militante Também Gente Ele tem Um projeto Nossa Se vocês conhecerem O projeto Vocês vão ficar Loucos Everaldo Também Que está aí Montando A rádio Na escola Olha aí O trabalho Lá do Beto O lugar Lá É lindo Que maravilha Que maravilha Então sejam bem-vindos Professora Marcilene Miranda E Everaldo Tudo bem Com vocês Tudo bom Professor Beto Boa tarde A todos Professora Taíde Professor Everaldo Prazer Estar aqui Participando Desse bate-papo Direto de Cametá Olha aí Esse link Que é impressionante Que a tecnologia Proporciona Então ela é muito Importante Necessária sim No nosso meio Como disse Uma convidada Que participou Da mesa Matapi Que nós fizemos No dia C Aqui em Cametá A tecnologia Ela é importante E necessária E ela não é O vilão não Desde quando A gente saiba Fazer bom uso dela E é essa mensagem Que a gente levou Pra garotada Do ensino médio Do colégio Júlia Passarinho Aqui em Cametá Um colégio estadual A gente levou Essa mensagem Do uso da tecnologia Em benefício Do próprio ser humano Do processo De protagonismo Deles E agradecer Agora aqui A professora Ataíde Pela oportunidade De realizar Os sonhos De fazer com que Os nossos projetos Que estão Nas nossas ideias No papel Eles se tornem realidade E a temática Da 18ª SNCT Foi um presente Pra nós Educadores Que buscamos Fazer diferente No dia a dia Do nosso aluno Principalmente Aqui No Baixo Tocantins Onde nós Temos uma riqueza Imensa Cultural Social Regional Linguística E onde a base Da nossa economia Ela vem Ela advém Desses cientistas Que não são Protagonistas Nas suas realidades Que pensam Que não Produzem conhecimento A gente foi lá E na hora de falar Sobre o projeto Com os meninos Que são concluintes Do ensino médio Eles deram o nome Para um novo projeto Baseado nesse Da ciência No cotidiano E a gente discutindo Sobre o conceito De transversalidade E uma aluna Disse Professor Então nós vamos Pesquisar Sobre os cientistas Da nossa realidade Aí eu falei assim É esse o nome Do nosso projeto Quando eu apresentei Para a coordenação Da escola Eles disseram Não, não vai ser Só o projeto Da SNCT Vai ser o projeto Da nossa Feira Pedagógica E científica Olha só E fala Que a professora Maria Taíde Que a gente Quer o projeto Para a gente Então assim Foi um presente Para a nossa instituição Foi um presente Para mim Que eu sempre busco Fazer com que O processo De ensino-aprendizagem Seja mais fácil Para o nosso aluno Eu acredito Que trabalhar As regras A matemática A biologia As ciências Trabalhar Esse processo Científico Das academias Nas escolas É mais fácil Quando a gente Parte da realidade Do nosso aluno De onde ele está Inserido É mais fácil De aprender E é mais gostoso De aprender também Então a gente Acredita que Mais do que Um trabalho Está sendo um prazer Desenvolver uma ação Que de certa forma A nossa instituição Já desenvolve E eu convidei Diferentes professores Colegas Para Como a gente vive Esse momento de pandemia Não deu para estender Para toda escola Então a gente Sempre pega uma amostra E nós Trabalhamos esse ano Com uma professora De biologia Professora Eridete Pina Que faz parte Do Iense Da UFPA Professor Laércio Machado De matemática Também E uma colega Que pesquisa E é pesquisadora E faz mestrado Sobre tecnologia Educativa E montamos Uma banca Na qual Para nossa surpresa Não foi Nenhuma novidade Aquele matapi Em cima da mesa Porque nós Descobrimos Que todos nós Trabalhamos A partir do cotidiano Dos nossos alunos Então é como se nós Nos descobríssemos De repente Alinhados Numa mesma Filosofia educativa Diária Sem saber E dali Sem ter consciência E dali Já produziram Já produzimos Outras ideias Que eu ainda vou Passar para a professora Taíde Mas já vou falar aqui Direto para a Bragança Olha aí A escola Já quer montar Laboratórios de ciências Laboratório de linguagem Laboratório De biologia A partir dessa mesa Que nós Articulamos No dia C Em Cametá E de certa forma Eu acho que a 18ª SNCT Atingiu aquilo Que eles O objetivo principal Que era provocar Cametá foi provocado E agora As ações Não vão parar Olha aí Professora Agora elas vão parar Só quando terminar O ano letivo E vamos dar continuidade Porque é uma temática Que faz parte Da rotina Da filosofia educativa Da nossa instituição Então para nós Foi um prazer Estar participando Dessa ação Estar participando Desse projeto E é um prazer Socializar aqui Com todos os ouvintes Da Rádio Rosário E de certa forma Pessoas e as pessoas Transformam o mundo Então não é educação Que vai transformar O mundo São as pessoas Instruídas Que vão ser capazes De transformar A própria realidade Que vivem E a gente está fazendo isso Plantando a sementinha De cidadãos críticos Cidadãos protagonistas Que agora vão olhar A ciência da realidade Deles com outros olhos Como eu falei Para eles Vocês serão Os futuros cientistas Ainda mais De ressignificados E quem vai ganhar Isso é toda a nossa sociedade Então é um prazer Estar falando aqui E foi um prazer Estar sendo um prazer Trabalhar Nessa linha E com esse time De gigantes Meu Deus do céu Professora Marcilene Miranda Direto de Cametá Meu Deus Ela já adiantou Coisas aqui Que ela ainda não havia Comentado com a coordenação Ainda Os frutos desse trabalho Professora Maria Thaís Deve estar com o coração Já agora Pulsando muito mais forte E muito alegre e feliz Com os resultados aí Obtidos já Em Cametá Mas professora Vai falar isso daqui a pouquinho Porque de Cametá A gente vai agora falar Que o professor Everaldo Cordeiro Que está em Professor Everaldo Alô professor Boa tarde Vamos lá falar Com o professor Everaldo Alô professor Everaldo Ele deve estar Com algum probleminha De internet De alguma coisa assim Ele deve estar Com dificuldade Ele Ele está em Santarém Santarém Ele está caindo Toda hora Mas fale aí professora Coração bateu mais forte aí Nossa Olha Para te falar Ele Eu não teria Nem tempo Nem condição De estar A Marcelene Sabe disso Trabalhando Mas eu não consigo Todo ano Eu concorro E a gente consegue E a gente consegue Trazer a semana Para parar Que é só uma Por estado E aí Eu não consigo Parar Porque É algo que Contamina a gente Mas é um vírus Bom No sentido No sentido Que nos traz Muita felicidade Perceber Que a gente consegue De alguma forma Alterar É como Paulo Freire Diz Como nós fomos Alterados Como nós fomos Transformados A gente consegue A gente consegue Também Formar E incentivar Pessoas A transformar As realidades E às vezes A gente pensa Beto Que é um pingo Um pingo No oceano Que a gente Nunca vai conseguir Porque são Muitas as dificuldades E nossas ações Parecem ser Muito pequenas Diante de todos Os desafios Mas a gente Não pode Não deve Perder as esperanças Nunca E aí Quando eu estou Quase perdendo As esperanças Eu me lanço Em algo assim E de repente Vem tudo Como se tudo Fosse possível Que a gente pudesse De fato A partir das pessoas Transformar O mundo E assim A Marcelene Está fazendo Um trabalho Com os alunos Você precisa Ver Beto O selo Que os alunos Fizeram Eles fizeram A partir Da ideia Dos alunos Ela me passou Agora Um vídeo Que eles construíram De vários trechos Da semana Que o filho dela Que quando eu conheci Marcelene Ainda era um menininho Que agora Já está editando O vídeo E mandando Para a gente Já está trabalhando Conosco Na semana Nacional De Ciência Tecnologia Que lindo E aí Elas estão dando Frutos maravilhosos Frutos não Árvores Já estão dando Outros frutos E formando Outras árvores Isso dá Como você falou Dá uma alegria Dá uma Uma sensação Eu fico muito emocionada É extasiante É uma coisa Muito forte Mesmo Eu acredito Que faz Faz valer a pena Ter investido Faz valer a pena Ter acreditado Faz valer a pena Todo esforço Né professora Para ver Resultados Como esse Da Marcelene E também do professor Everaldo Que com certeza Tem uma experiência Muito bela Lá em Santarém Né professora Ele está fazendo Um trabalho Ele está Como coordenador Pedagógico De uma escola E nessa escola Eles estão conseguindo Fazer um trabalho Maravilhoso Eles se apropriaram Da semana nacional Fizeram como Marcelene Virou um espaço Reforçou A semana Reforçou Vários projetos Que eles têm Na escola E eles convergiram E reforçaram A semana nacional De ciência e tecnologia Aí eles estão Fazendo assim Se você olha Você diz assim Eu não acredito Que ele está Olha ele voltou aí Fica sem Fica sem a imagem Everaldo Que aí melhora a conexão Exato O importante é que você Fale Você está conseguindo falar Olô Everaldo Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim Boa tarde Everaldo Estávamos já Pedindo aqui Para você voltar E falar da tua experiência Aí em Santarém É isso Everaldo? Obrigado querido Tudo bem Seja bem vindo Exatamente Santarém A professora Obrigado querido Boa tarde para você Toda a audiência Todos que acompanham A professora Taíde Estava falando de Pérola E Santarém É conhecida como A Pérola do Tapajós Aqui em frente à cidade Os rios Amazonas e Tapajós Se encontram E Santarém É ladeada Por lagos maravilhosos Como o Lago do Joá O Lago do Maicá São nomes indígenas Muito lindos E daqui de Santarém Nós estivemos Ingressando no PPG Cono Programa de Pós-Graduação Comunicação E Amazônia Da UFPA E tivemos a grata A alegria De conhecer a professora Maria Taíde Mauché Doutora Maria Taíde Que nos acolheu Tanto eu Como outra colega Rosa Rodrigues Assim foi uma mãezona Uma irmã Uma amiga companheira Que não nos deixou Faltar o pão necessário Porque quem está na capital Pega táxi Ou ônibus E vai para a universidade Nós aqui do interior Era três dias de barco Ou avião Aquela logística Muito complicada Na universidade Nós aqui do interior Era três dias de barco Ou avião Aquela logística Muito complicada Eu lembro que Eu tinha que passar madrugadas Lá no diário do Pará Revisando o caderno de polícia Para poder Comprar almoço No outro dia Então a professora Foi muito solícita Foi muito amiga Muita companheira Emprestou o computador Colocou toda a estrutura Da universidade À nossa disposição Para fazermos ciência E é com essa sensibilidade E humildade Que nós entendemos Que fazer ciência É também nossa missão Promover conhecimento E por isso Nós estamos aqui Eu como pedagogo Da rede estadual de ensino Trabalho em uma escola De ensino fundamental e médio Que é a escola Professora Terezinha Jesus Rodrigues Eu estava há quatro anos Numa escola Chamada Professora Luísa Lopes Martins E vim para essa escola Na qual eu já havia Trabalhado 2015 16 17 E aí a gente Replociona Com um mês e 15 dias Porque a gente Tem essa grata surpresa Da parte de Deus E de Nossa Senhora de Nazaré Usando aí A analogia religiosa Que a professora Usou desde o início De ser uma bênção Poder ingressar Nessa semana Nacional de Ciência E Tecnologia A convite dela A convite da minha colega Que também fez o mestrado De Ciências da Comunicação Rosa Rodrigues Que agora está no programa De doutorado E estamos assim De quatro a oito Com uma série de ações Nós abrimos Aqui fazendo menção A temática nacional Que ela já falou A temática estadual Nós trabalhamos A transversalidade Ao cotidiano E adaptamos isso Para matemática Na escola Falando sobre Esta transversalidade E essa construção Da ciência no cotidiano A partir de práticas Educomunicativas Que é justamente O tema Que eu investiguei No mestrado Que foi a convergência Entre comunicação Cultura e educação Nas ações De um projeto Que você já ouviu falar Chamado Saúde e Alegria Numa comunidade Suruacá Às margens direitas Do rio Tapajós Então esse trabalho De convergência Que eu investiguei Hoje eu procuro trabalhar Dentro da minha ação Pedagógica Na escola E colocando Os adolescentes E jovens Do ensino fundamental E médio Para aprender Fazendo Através daquilo Que nós chamamos De metodologias ativas Já está superada Aquela escola Que temos ainda Infelizmente hoje Em muitos lugares No século XVIII e XIX De jovens presos Em sala de aula Em quatro paredes E um professor Ali no quadro Repassando o conteúdo As metodologias ativas Que nascem ali Com as teorias Do construtivismo Do interacionismo Elas hoje Mais do que nunca São necessárias Com o advento E com essa força De uma sociedade Tecnológica Tecnocêntrica Mercadologizada Em que os processos São mais rápidos Então nós temos Colhido frutos Com essa ação E também diria Para encerrar Esse meu comentário Inicial Essa fala Que nós precisamos Desmitificar Tirar o mito E desmitificar Tirar esse sagrado Que muitas vezes Esconde E priva a ciência Da vivência cotidiana Do fazer pedagógico Em sala de aula Quando a gente Precisa abrir Os muros Da escola Da universidade Para fazer Essa ciência E ganhar o mundo Porque ciência É saber Ciência É sabedoria Ciência É a busca Da verdade E em tempos De tantos negacionismos Nós precisamos Dar esse acesso Agora Fazendo os recortes Necessários E fazendo a confluência Dos saberes Entendendo Que nós podemos Como vai dizer Aí o Boaventura No aporte teórico Que recebemos Da professora Para preparar Essa semana De senso Comunizar A ciência Trazendo a ela Para o nosso cotidiano Mas não negando As pessoas As diferenças Dos saberes Ou seja Nós temos o saber Popular Nós temos o saber Do senso comum Nós temos o conhecimento Religioso Filosófico E o científico E o científico Ele vai exigir Leitura Experiência Tertes Pesquisa De campo Em diferentes níveis Comprovação E finalizo dizendo No meu caso Resgatando A cientificidade Para as ciências Humanas E sociais Aplicadas Que é o meu campo De trabalho Educação E comunicação Muitas vezes Ou na maioria Delas Como dizia Já o saudoso Rubem Alves Nós imaginamos Ciência De uma maneira Sagrada Somente em laboratórios Fechados Com alguém Vestido de branco E luzinhas coloridas Acendendo e apagando A ciência É feita em diferentes Campos Do astronauta Ao sociólogo Antropólogo Ao professor Que está no chão Da sua escola E portanto Com seriedade Com ética E responsabilidade O conhecimento Assim se torna Universal Se torna plural Se torna diverso E nós vamos Para construí-lo Para superá-lo Para ressignificá-lo Para promovê-lo Sempre Perfeito Professor Everaldo Cordeiro Dentro Muito dentro Dessa proposta Da Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Professora Ataede Obrigado Everaldo Pela tua Visão Por expor Para a gente O teu trabalho E tudo Que circunda Portanto A tua participação Do teu projeto E dos projetos Que existem Dentro da Semana Nacional de Tecnologia Tá bom querido Professora Maria Taede Por favor Fale professora Agora aí Porque diante De duas experiências Tão ricas Tão significantes Tão 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 vivas Acredito que a senhora Deve ficar Muito feliz mesmo Como eu falei Ainda há pouco Pelos resultados Que haverão De ser colhidos E que haverão De multiplicar Ainda com esta semana Né professora Não dá para parar Esse ano não Professora Acho que vai Não dá para parar Mesmo Para parar Beto Dá muito orgulho Né Beto Tá vendo Eu ouvi os dois Falando Dá muito orgulho Eu fico orgulhosa Fico assim Toda Como diz Toda vaidosa Agora eu compreendo Um pouco professora Do que a senhora Viu aqui Quando eu mostrei Para a senhora Uma imagem Um desenho Lá na nossa sala Do aluno repórter E a senhora Viu o nosso trabalho E eu expliquei um pouquinho Para a senhora Ali E junto com o que o Everaldo Falou Já que ele trabalha Com a comunicação Também lá Eu acredito que Agora sim Eu arrepiei Fiquei arrepiado Quando ele começou A falar aqui Eu fiquei já Mesmo muito feliz Por esse momento Estar acontecendo agora E por ver também Que o trabalho Que a gente faz Aqui em Bragança Ele tem essa sintonia Assim com Com o que a Academia Com o que a universidade Pensa Com o que A gente faz E às vezes Não tem noção Como a própria Marcilene falou Ainda pouco A gente faz na sala de aula Faz com os alunos Acontece aqui na escola Na educação básica E a gente não tem noção Do que a gente faz E somente a academia Somente a universidade Os programas De mestrado Doutorado Enfim Que estão aí Que nos dão Essa resposta E essa semana nacional Da ciência e tecnologia Trazendo aqui Explanando Publicando Publicizando Tudo isso aí É que a gente percebe A importância Assim da ciência E chega de negacionismo E chega de dizer Que a ciência É fraca Enfim Não tem sentido Enfim Tá aí a resposta Né professora Projetos belíssimos E uma semana Que com certeza Vai deixar Um legado Muito forte Não é isso? É E Beto Olha bem Hoje Saiu uma das notícias Mais trágicas Para ciência e tecnologia No país Houve um corte Absurdo Né Do Ministério Da Economia Se é que nós podemos Considerá-lo Como tal Um corte Que vai Aniquilar E quase que exterminar Com todas as pesquisas Meu Deus Essa é uma das notícias Mais tristes Numa semana Como essa Que nós poderíamos ter Mas eu entendo Beto Eles passarão Verdade Nós ficaremos Verdade Nós ficaremos E continuaremos Lutando E vamos reconstruir E vamos reconstruir Eles não vão acabar Com a nossa esperança E com a nossa Com a nossa Com a nossa luta Não vão acabar Com certeza Professora Então assim Hoje Hoje nós temos Que nos abraçar Como cientistas Como professores E levantar E levantar Nossa voz Para dizer Eles não nos calarão Eles não conseguirão Com certeza Absoluta Professora Estaremos firmes E fortes Aqui E nós Certamente Iremos adiante Que essa notícia Venha nos motivar Ainda mais A seguir Adiante E fazer Acontecer De forma Mais significativa Isso aí Não vai Não vai ser motivo De pararmos Não Vai nos motivar A fazer muito mais E melhor Queridíssima professora Maria Taíde Mauché Que coordena E coordenou Está coordenando Na verdade Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Aqui no nosso Estado do Pará Professora São quatro e cinquenta e dois Já Meu tempo já está estourando Por aqui Já agradeço imensamente A sua participação Lá de Cametá Marcilene Miranda Alô Marcilene Obrigado pela tua participação Querida A gente que agradece Professor Agradece todo o incentivo Todo o apoio E foi um prazer Prazer socializar As experiências aqui Que só terminam em dois mil e vinte e dois E não terminarem Né Perfeito Everaldo Lá de Santarém Lá na Pérola do Tapajós Everaldo Obrigado pela participação Aqui na Rádio Rosário Em Bragança Nordeste Paraense Everaldo Ele não está conseguindo Ah, que pena Ah, que pena Foi incrível a participação dele É, ele é maravilhoso Os dois Para vocês me ouvem Agora sim Agora sim Obrigado Everaldo Fala aí, meu irmão Oi, professor Obrigado Sim, sim Agradecer também É um grande prazer Vocês já viram que eu sou hiper falante Né, esse é um dos meus limites Meus defeitos Mas eu sou assim mesmo Como professor Como aluno Eu acredito na dimensão do diálogo Da conversa Sei também ouvir Mas também gosto muito de falar E tento falar rápido Para aproveitar o tempo Dizendo que aqui A semana é concluída hoje Foi concluída hoje Como oficina de podcast Mas nós tivemos oficina De vídeo bolso Tivemos oficina De comunicação e expressão Para trabalhar com a menina Da importância do diálogo E nós temos muita gente doente É uma das minhas hipóteses Doente com diferente Essa série que o Fantástico Está abordando agora Do transtorno do déficit De atenção e hiperatividade Eu tenho visto um aumento Muito grande disso Devido também a questão De viver muito na tecnologia E nós precisamos fazer pesquisa Em cima disso Porque muitas crianças Não conseguem mais olhar Nos nossos olhos Parar e para ouvir Nós temos a síndrome Do pensamento acelerado Nós temos processos De depressão Nós temos Muitas dificuldades Que a pandemia também trouxe E colocou em evidência E que vai ter muito campo Para nós trabalharmos E aqui A gente vai continuar Depois dessa semana Construindo o Jardim das Ciências O pavilhão Das Ciências Da Educomunicação Era um prédio aqui Dentro da escola Que estava parado Nós vamos tentar equipá-lo Com uma rádio escola Depois passar para tentar web E fazer da Educomunicação Da prática do comunicativo Uma pesquisação Para que a gente saiba Que é importante pesquisar Em Química, Física, Biologia Astronomia Mas é importante pesquisar Na comunicação e na educação É importante fazer pesquisa séria E demonstrar esses resultados E fazer a meninada Participar com a gente Dessa pesquisa Não só elas Seus pais Seus vizinhos As pessoas que fazem parte Do chão da história Envolvendo Dicentes Docentes A gestão E nós Da área pedagógica Então eu agradeço A possibilidade Me coloco sempre À disposição Professor Ataíde Tem meu contato Quando precisarem Fazer esse bate-bola Quando precisarem Fazer com que a gente Lembre do açaí De cametá Do fifite Que é o peixinho Que a gente chama De charutinho De lembrar Dessa alegria De bragança E de fazer Dessa tessitura Que o manto da virgem Apresentado hoje Esses dias Ontem foi hoje Eu vi na televisão O manto da virgem Nazária Foi apresentado E ele me fez Lembrar de bricolagem Me fez lembrar De uma diversidade Que temos no Pará E no mundo Que está no manto Da virgem Indígena Caboclo Quilombola Populações minoritárias Então fazer ciência E fazer comunicação É fazer essa tessitura Complexa Dialógica Transdisciplinar Mas principalmente Integradora Um beijo No coração de vocês Muito obrigado Pela oportunidade Santarém Vos abraça Quando quiserem Vem aqui Dar um mergulho No Tapajós Estamos à disposição Obrigado Everaldo Obrigado Essa terra linda Onde nós temos Uma das nossas Locutoras Está aí E apresenta Um programa Ao vivo Daí de onze Ao meio-dia O Tete a Tete A Soraya Amaral Se você quiser ouvir Na Rádio Educadora 93,7 Ela apresenta aí Da tua terra Meu irmão Ao vivo Soraya Amaral E é uma alegria Muito grande Falar com o conterrâneo Dela Aqui na Rosário FM Também Que é nossa irmã Rádio Educadora E Rosário Obrigado Everaldo Cordeiro Aqui no programa Beabá Nesta tarde Muito especial Da qual eu convido A professora Maria Taíde A retornar Depois E quiser fazer Um outro momento Desse aí Dentro do evento Estamos aqui Com o nosso programa Beabá A disposição Com o projeto Aluno Repórter Com o nosso núcleo De tecnologia Educacional De Bragança Que juridiciona Que está aqui Em cinco municípios Da região nordeste Paraense E outros Além de Capanema Para compartilhar E fazer essa roda De novo Porque foi Linda demais Amei professora E muita paz E sucesso E parabéns Pelo trabalho A frente Da coordenação Desta Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Em especial Aqui no nosso estado Do Pará Querida professora Maria Taíde Muito obrigado professora Deus lhe abençoe Muito mais E que a Virgem de Nazaré Lhe cubra com seu manto Nesse sírio De Nazaré Na nossa Belém do Pará Onde a senhora Está agora Neste momento Né professora Obrigado professora Obrigada Eu estou aqui Dentro da nossa Universidade De Universidade Federal Do Pará Em Belém No terceiro andar Do prédio da Reitoria Olha só E daqui Beto Eu mando Um abraço Um beijo Para todos Para essa terra Maravilhosa Que é Bragança Que tem um dos nossos Campos mais importantes Dentre outros Dentre outros Nós temos Na Universidade Federal Do Pará A minha querida Janice Que lamentavelmente Não pode estar conosco O convite está aceito Beto Me diga Quando e como Nós podemos trazer Outros colegas Que estão fazendo Maravilhas pelo Pará E na nossa semana E aí quero te deixar O convite Express Quase que É uma missão Faça Uma ação Com seus meninos Repórteres Que todos nós Queremos Assistir E queremos Partilhar Desse maravilhoso Trabalho Que você faz Aí A Bragança Toda Uma saudade Imensa Um carinho Imenso Uma terra Querida Hoje eu tive A possibilidade De ver E falar Com três pessoas Queridíssimas De terras Que eu gosto muito Agora tirando Só uma diferença Santarém Eu ainda não conheço Só conheço Pra que está E Bragança Mas logo Conhecerei Logo conhecerei Com certeza E dizer Agradecer aqui Beto Aproveitar Para agradecer Cada um Dos voluntários Que estão fazendo Essa semana Eles estão fazendo Uma semana linda E vão continuar Conosco Durante todo O mês de outubro A todos Principalmente Beto Aos nossos Alunos Aos alunos Do programa De pós-graduação Criatividade Inovação E metodologias De ensino superior Aquele programa Que estava nascendo Já está dando Um monte de fruto As turmas Todas estão envolvidas As turmas De 2017 18 19 20 21 Esses meninos E meninas Estão fazendo Estão dando O show Maravilha E o nosso programa Que origina Essas duas pessoas Maravilhosas Que é o programa De pós-graduação De comunicação Cultura E Amazônia Da qual Everaldo Do qual Everaldo E Marcelene São egressos Então assim Um beijo No coração De todos os ouvintes Um abraço Imenso Aos colegas De Bragança E a todos Que estão em Bragança Nos ajudando Também Porque há colegas Como você Beto Fazendo intervenções Ontem mesmo Houve uma intervenção Ontem ou hoje Porque são tantas Atividades De outro colega Em Bragança Que está fazendo Um trabalho Muito legal Também Que em breve Eu conhecerei Então só Só gratidão E nos espere Porque nós voltamos Sim É só você dar Os passos Para a gente Que você já viu Que nós aqui Gostamos de falar E rádio é isso mesmo Professora Rádio é comunicação Rádio é informação E o que mais tem Aí nessa semana É informação linda Maravilhosa Em especial Com a educação Com esse pano de fundo Que é a nossa praia Aqui Praia do programa Beabá Que vai ao ar De segunda a sexta De três às cinco Da tarde Aqui na Rosário FM A voz católica Da família Bragantina Um beijo no coração Professora Ataíde Espero revê-la Logo, logo E vamos lá Que em breve A gente vai voltar Por aqui Com mais experiências Sobre a Semana Nacional De Ciência e Tecnologia Abração, professora Deus abençoe Feliz Sírio Feliz Sírio Para todos nós Amém Professora Maria Ataíde Professora Marcilene Professor Everaldo Cordeiro Belém, Cametá E Santarém Tchau Tchau, tchau Everaldo Aquele abraço Marcilene Aquele abraço Até mais Professora Marcilene Tá aí Obrigado Pela presença Aqui no programa Beabá Já finalizando O programa de hoje Infelizmente A gente volta na segunda Se Deus quiser Aqui E a gente segue De mestre Lázaro Mani de Urutá Nativo da Praia Tchau, tchau gente Que Deus nos abençoe Hoje e sempre E um feliz Sírio Pra todo mundo Nasci e cresci na praia Moro na beira do mar Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá Nasci e cresci na praia Moro na beira do mar Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá É de mandoá É de mandoá Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá É de mandoá É de mandoá Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá É de mandoá Pego a minha montaria E saio para pescar Enfrentando sol e chuva Pela noite de luar Pego a minha montaria E saio para pescar Enfrentando sol e chuva Pela noite de luar É de mandoá É de mandoá Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá É de mandoá É de mandoá É de mandoá Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá A praia de ajuruteuá É terra de se viver Pescando a pratiqueira Itainha pra comer A praia de ajuruteuá É terra de se viver Pescando a pratiqueira Itainha pra comer É de mandoá É de mandoá Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá É de mandoá Pra minha sobrevivência Eu pesco de mandoá É de mandoá É de mandoá Pra minha sobrevivência, eu pesco de manzoar Nasci e cresci na praia, moro na beira do mar Pra minha sobrevivência, eu pesco de manzoar Nasci e cresci na praia, moro na beira do mar Pra minha sobrevivência, eu pesco de manzoar É de manzoar, é de manzoar Pra minha sobrevivência, eu pesco de manzoar